Ou ainda antes, nos tempos em que as entrelinhas pintavam com grande mestria, o lápis azul da censura. E é Fernando Tordo quem está quase a chegar cá à casa para me ensinar a torear ouvidos alheios. Mas só depois dos reclames. Fernando Tordo, bem-vindo ao meu sofá. Muito obrigado. Antes de mais, gostava também de chamar a atenção para o magnífico penteado que usou quando a torada foi a Luxemburgo. Quando tinha cabelo? Tinha muito. Aquilo era uma quantidade de cabelo? Era, tinha bastante. Tinha muito. Tinha muito. Agora nota-se mais, está a ver? O que é que recorda dessa? O Fernando participou oito vezes no Festival da Canção, certo? Eu gostava de lembrar que aquilo foi há 38 anos. É verdade, sim, senhor. Percebe? Há 38 anos. Isso é uma coisa respeitável. Para mim, o mais respeitável de tudo é que toda esta gente que tem aparecido aqui, eu estava lá fora, embora estivesse sem som, felizmente. Não se esqueça que eu mantenho em atividade, com uma grande vantagem, sou o melhor compositor, melhor cantor, melhor escritor do que era naquela altura. Já há 38 anos foi preciso uma dose muito grande de atrevimento para fazer aquilo que eu e o Arito Santos fizemos. Portanto, eu recordo sempre que eu e o Arito Santos fizemos, com cabelo, com caridos amigos músicos que me acompanharam naquela altura. Estão todos entre nós. Foi uma experiência única. Mas era mais o objetivo de ganhar, de ir a Luxemburgo e ganhar a Eurovisão, de fazer passar a mensagem política? Não, então... A mensagem política. Repara que logo no festival aqui em Portugal, na RTP, nunca me passou para a cabeça ganhar o festival. A ponto de... nós tivemos quatro canções. Eu e o Arito Santos, em 10, tivemos quatro canções apuradas para aquele festival. Repara que eu fui cantar duas canções, com o sistema de votação que existia naquela altura, que era muito apertado. Não era possível que um indivíduo que vai cantar duas canções, não é possível que o passe para a cabeça e ganhe ao festival. Eu ganhei porque aconteceu assim, porque o júri quis assim. Já era um sistema completamente diferente, desde que foi utilizado agora, que os meus amigos, os homens da luta, ganharam. Porque a RTP resolveu dar uma de democracia para o Olá. Então, numa altura destas no país, põem aquele chavascal e dizem para a Mota mandar mensagens por e-mail. Era evidente que os homens da luta ganham sempre. Se o festival fosse hoje outra vez, ganhava outra vez. Isso é verdade, sem dúvida. É evidente. Então aproveito uma grande insatisfação. Mas isso é certo ou errado dentro do espírito do festival da canção? É correto permear-se uma canção pelo seu conteúdo, neste caso, pelo seu incitamento à luta? Ah, o que é correto... Não, minha querida, eu vou lhe dizer, o que é correto é a Mota não se levar a sério. Isso é que é correto. Isso concordo plenamente. Pois. A Mota... Já reparou. Se Portugal já tivesse ganho o festival da Eurovisão, ninguém ligava o festival da Eurovisão. A gente continua a ligar porque fica com... Tem sempre esta sistemática... É deste, é deste. Este é o doze corno. Não, é doze corno. Se chama-se doze corno. Doze corno, a gente não consegue ganhar. E até o investe-se. E se vocês próprios investem, vocês também já tinham idade para ter juízo. Mas isto para mim... Eu, sinceramente, isto para mim tem uma ligação afetiva estranhíssima com o festival. Pois tem. Mas é uma questão nostálgica. Eu estou-lhe a contar, é porque nunca tem ganho. É uma conquista que os portugueses querem fazer à viva força. Se calhar vão ser contemplados agora. O que é muito bem feito também. Isso seria incrível. Porque é sem música que se pode ganhar alguma coisa de música. Pronto. Não tem. O que tem, tem dois tipos giríssimos, que são este gel. É um número. E este falância. Vamos falar-lhe. Não é música. Anda a falar-lhe. Vale falância. São dois irmãos, são dois tipos giríssimos, simpaticíssimos. É verdade. Eu adorei conhecê-los aí no dia da manifestação. Eu adorei conhecê-los. São dois indivíduos muito equilibrados, que fazem uma coisa muito corajosa. Não é agora no festival, é aquilo que têm feito há uns anos esta parte. É muito corajoso. Já levaram pancada fisicamente por causa da brincadeira. Fazem parte de um processo de coragem e de atrevimento que desapareceu no nosso país. É verdade. Eu vou-lhe dar apenas um exemplo. Desculpa, eu estava há tempo, mas como estou avisado desde casa que temos muito pouco sem tempo, eu vou aproveitar o mais possível. Sabe que se, por exemplo, o poeta José Casari de Santos estivesse vivo, se não tivesse morrido tão novo, aos 48 anos, a música em Portugal era completamente diferente. Até eventualmente alguns fatores da política eram completamente diferentes. O Ministério da Cultura era diferente. Se estas pessoas não tivessem morrido, se a Natália Correia não tivesse morrido, se algumas pessoas não tivessem desaparecido nos últimos anos em Portugal... Ou pelo menos alguém lhes desse continuidade de alguma forma. Nós estávamos a falar de outra coisa. Nós somos poucos para tentar dar a volta. Porquê é que eu digo sempre... Epá, é do canal que... Venho sempre. Sabe porquê? Porque provavelmente terei sido... Se não fui a primeira, fui uma das pouquíssimas, únicas pessoas que quis saber quem era o Nuno Artur Silva para o felicitar há muitos anos quando ele começou a escrever para a televisão. E venho sempre que me convidarem, venho, porque gosto muito de vir aqui, porque acho muito gira esta vossa rábola. Achiste muito gira. Nossa rábola, o nosso canal caseirinha. E temos que estar preparados para a mudança. Claro que sim. Todos nós estamos a fazer uma resistência louca. Eu ouço os comentadores políticos na nossa televisão. São indivíduos que estão a fazer uma resistência louca à mudança. E a mudança vai acontecer independentemente de nós. Eu espero que sim. Já aconteceu. Independentemente de nós. Mas eu espero que sim. Mas a malta tem que estar preparada. Nós vemos televisão todos os dias e os tipos que... Falam lá brava sobre política. Estão borrados de medo. Estão borrados de medo. Mudança é a coisa que não querem. Porque estão dentro dos mesmos parantes, dentro dos mesmos regimes políticos, dentro dos mesmos sistemas partidários. Estão todos a falar da mesma coisa. E esta coisa do festival da televisão. O que era gira era a volta a ganhar-se em uma canção. O que era gira era isto. Portugal está focacionado para isto. Atenção. Há um país que uma vez ganhou um festival de música sem música. Isso era extraordinário. Isso era incrível. Mas a Eurovisão será então um bom veículo para se fazer um statement político. A Eurovisão, claro que é. Eu quando fui em 73 anos, como já lhe disse, foi há 38 anos. Como é que passou por... Num dos ensaios... Pergunto porque eu não sei. Pelo lápis azul... Não pergunto porque eu não era da PID. Acho que eles não percebiam o que estava. Num dos ensaios no Luxemburgo da Canção Tourada. Já estava farto de ensaiar. Farto de ensaiar. Porque já era um enjoo. Repeto e repeto e repeto. Não tinha nada a ver comigo. Tinha a ver com a televisão. Uma das vezes cantei em francês. Bem, gerei uma confusão dentro daquela sala. Os jornalistas estão sempre a subir para o lado, querem saber o que está a acontecer. Vieram todos a correr para saber o que é que é. Porque o texto em francês, escrito também por Arie de Santos, era ainda mais engraçado do que o texto em português. E vieram todos a saber. E veio uma pessoa da RTP a pedir-me por tudo para eu não cantar em francês. A pessoa temeu que eu fosse cantar. E eu respondi-lhe, sériamente, assim. Esquece isso. Não vou, jamais faria isso. Por variedíssimas razões. Mas a principal é esta. Eu quero voltar ao meu país. E se eu fizesse isso, cantasse em francês, não podia voltar. Eu não andava armada em herói. A música, para mim, serve para outra coisa. Neste caso, estou contente porque é os homens da luta. Ah, mas a gente pode mostrar que a música em Portugal é boa. Vai ao festival da Eurovisão. Por favor. Mas aquilo tem algo interessante. Mas a questão é essa. Qual é a pertinência e qual é a relevância artística da Eurovisão, se é que alguma vez a teve? Eu acho que em tempos tráticos. Teve aqui. Passou ainda há bocado. Por exemplo, olha, está a ver. Eu vou lhe dizer. É que num determinado momento iam nomes importantes. Sabe que o compositor do Zaba é um dos mais importantes compositores do seu clube? Sim, e mostramos imagens do Sérgio Gensburg. Sabe que o compositor daquela canção que estava a cantar uma espanhola, Maciel, lá, 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 é uma canção da autoria do João Manuel Serrate, que é um querido companheiro que também está no ativo. O que eu fui fazer foi gozar com a letra dessa canção. Não, mas deixa estar. O Manuel Serrate é grande. Não se preocupe com isso, minha querida. O festival naquele tempo era uma coisa gira em que concorrimos uma alta gira. Em Portugal concorreram os melhores de todos. Diga um. Todos concorreram ao festival da turma, todos concorreram, antes ou depois do 25 de abril, todos concorreram. Deixaram a bandalhar isto, deixaram chegar isto à Finlândia, não é? A Finlândia vai-nos cair em cima, é bem feito. Deixaram cair isto para estes gajos. Portanto, eles agora que se amem, e a gente aproveita e manda os homens da luta. Sabe o quê? Acho sensacional, porque os dois tipos são bestiais. O grupo é giríssimo. Os gajos têm feito lá uma data de barulho, têm agitadas águas, estão num país bestial. São demonstrações muito boas para ver se a democracia de facto funciona também na Alemanha. Claro. Não chateiam, deixam-nos andar, andam em liberdade. Eles não provocaram ninguém, aceitaram um regulamento, concorreram ao festival, aceitaram todas as regras, tiveram um belíssimo comportamento e ganharam com todo o merecimento, que é para não se armarem, para estes tipos não se armarem em democratas de coisas. Que é, ah, não, agora vamos abrir aqui a votação por telemóvel. Experimentem, vão ver, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve, experimentem só. Façam votações em Portugal por telemóvel, vão ver qual é que é o resultado. Isso é verdade, mas eles foram muito veiados quando ganharam cá. Pois, sabe porquê? Pois houve gente a dizer, ah, porque isto não é qualidade musical. Pois não, pois não. Não, porque, principalmente porque as editoras ficaram muito chateadas, fizeram os investimentos nos vestidos e nos fatos, umas gravatas. E depois aquilo não funcionou, ganharam os homens da luta. E eles só fizeram uns casacos pesados. Quer dizer, veja logo que as pessoas que acompanham o festival da canção são pessoas diretamente ligadas com alguns interesses diretos ou indiretos ao festival e àquelas cantiguinhas que vão ao festival da canção. Portanto, ficaram aborrecidos, têm que se aguentar. Em 73 agrediram o meu pai à porta do teatro aberto, do teatro Maria Matos. Ouça, faz parte da história. Quando não agrada, a malta agita-se um bocado. Em 73 também não gostaram da tourada. Ainda hoje há pessoas que não gostam. Ouça, quando é para mudar, a malta esperneia, minha querida. Sempre que há qualquer coisa que mudança, qualquer coisa que agita, a malta esperneia. A malta não cria de maneira nenhuma. Não. A malta cria ali uma sinfonia. A malta cria uma melodia tipo Burt Bacharach. É uma exigência que, aliás, os portugueses fazem todos os anos em relação ao festival com as magníficas canções que apuram todos os anos para o festival da Eurovisão. E invocar Burt Bacharach é um sacrilégio. É uma coisa de uma exigência extrema. Como é que é possível? Vejam lá estes estúpidos que este ano meteram os homens da luta a ganhar o festival. Francamente, não se faz. Anda tudo maluco. Fernando, muito obrigada por ter vindo dar-me a mão na casa. Eu é que lhe agradeço, minha querida. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos ver se ganhamos. Nós, no momento em que estamos a gravar este programa, não sabemos se os homens da luta são apurados ou não. Mas se ganhássemos a do Salvador, era incrível, não era? Eles são gente de muita gira. Vocês já os convidaram para vir cá? Já, já. Já falei que não. Eles são incríveis. Eles são incríveis. Eles são incríveis. Eles são incríveis. Pima. Tem aqueles dois ou três acordes que tiver matemático na equipe. Eles são muitas gires. Eles merecem a nossa estima e a nossa consideração, porque se isto fosse uma música, não era o festival da televisão que interessava. Mas não. Não se levem a sério. Se é para a música, vão aos festivais do verão, é o que eu quero dizer. Por exemplo, outras, ou até mesmo sem ser festivais, música. Música a sério. Obrigada, Fernando. Eu é que lhe agradeço. Muito obrigado.